Eu tomo um remédio, dois remédios por mês, que eles são caríssimos. Um custa, uma caixa, já a farmácia me dando desconto, ele me custa 250 reais. E a outra é um comprimido, que é 120 reais. Fora a medicação toda da minha mãe, que ela tem Alzheimer. E como todo velho, tem que tomar remédio para o coração, remédio para a expressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Então, assim, é tudo muito caro. Tem um remédio dela que um só é 120, o outro é 160, o outro é 400 e pouco. Então, eu tenho um gasto médio, incluindo o plano de saúde da minha família, que é eu, minha mãe e uma sobrinha. Com remédio, médicos particulares e de terapia ocupacional, eu tenho em torno de uns 6 mil reais que eu gasto só com saúde. Saúde não é comércio.